Olá pessoal, tudo bem? Jefferson de Oliveira aqui do Manual dos Olhos Essenciais. Hoje eu vou estar ensinando vocês de maneira prática a estar fazendo o seu cadastro na Doterra. Aqui eu estou no computador simulando uma tela de celular, porém vocês podem ver que a tela é igualzinha, é só seguir os meus passos. Primeiramente você vai entrar nessa página de cadastro, no seu cadastrador, a pessoa que te apresentou, a Doterra te enviou esse link, né? E aí você vai cair nessa página aqui. Aí você vai colocar seu idioma preferido e sua região, que eu vou colocar Brasil, né? A gente vai clicar em Continuar. Clicou em Continuar, ele vai te mostrar as maneiras que você pode fazer para comprar os seus produtos da Doterra. Você pode comprar como cliente preferencial ou consultor de bem-estar. Você dá uma lida aqui e você vê qual você se interessa, se identifica mais, ok? Eu vou clicar aqui em Cliente Preferencial mesmo e vou Continuar. Clicou em Continuar, pessoal, ele vai avançar para essa página aqui sobre você, que são suas informações pessoais para você fazer o seu cadastro na Doterra. Então você vai preencher com seu nome completo, CPF, endereço. Vou preencher aqui e eu já volto. Voltei aqui, pessoal, já está tudo preenchidinho aqui agora, com os dados pessoais, ok? Coloquei esses dados aqui como conta-teste. São dados inexistentes, então não tem problema mostrar aqui, ok? Então eu coloquei primeiro aqui o nome pessoal, sobrenome, o CPF. Importante ler aqui, pessoal, apenas números, não use caracteres como pontos ou traços. Coloquei só os números aqui do CPF mesmo, ok? E é importante salientar também que todos os dados com essa estrelinha vermelha aqui são obrigatórios, ok, pessoal? Descendo aqui, ó, data de nascimento, vai colocar. O segundo titular é opcional, você não precisa colocar. Aqui no endereço é apenas números, não use caracteres. Então você vai preencher o endereço aqui. Vou colocar esse CEP aqui, ó, pessoal. Você preenche o seu CEP e clica no campo fora, ok? Cliquei no campo fora, ele vai dar essa carregada. E aí aparece, ó, alguns endereços já vai carregar a rua, o bairro, no caso esse aqui já carregou. Caso o seu não apareça, você pode clicar aqui e digitar o seu próprio endereço, ok? Só preencheu o número que faltou aqui. Continuando, ó, já foi tudo preenchido bem legal. Nas informações de contato, você vai colocar seu celular aqui, que é obrigatório, telefone comercial não precisa. O e-mail seu, o melhor e-mail que você tiver aí pra você receber as informações da Doterra, tudo bem? E aí vai ter esse campo aqui, ó, assinala esse campo para receber informações da Doterra por e-mail. Recomendo, porque sempre que tiver alguma promoção, algo interessante, a Doterra vai te mandar e você já vai estar sabendo em primeira mão. Descendo aqui, tem o endereço de entrega. Esse endereço aqui, você pode deixar o mesmo, aí você vai descer e vai ter a parte de digitar o seu patrocinador. Essa é a pessoa que te convidou, né, que vai te dar todo o suporte em questão dos olhos essenciais. Recomendo você honrar essa pessoa e colocar o número que ela te passar, e aí ela vai garantir que você vai estar na equipe dela, ok? Aqui eu não vou preencher nada, mas você coloca a da pessoa que te convidou, ok? Aí você preenche aqui e depois clica em verificar o ID. Vou descer aqui, ó. Aí você cria a sua senha. Essa senha permite você entrar na sua conta do Doterra depois pra fazer futuras compras novamente. Você pode ler aqui, ó, esse campinho em verde, que são as regras da sua senha. Tem que ter de 8 a 15 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula e um número. O que eu recomendo? Você pode colocar, por exemplo, aqui o nome de exemplo é Eric. No exemplo aqui eu colocaria Eric123 com o E maiúsculo. Já conseguiria ficar tudo verdinho como ficou aqui, ok? Vou descer mais abaixo. E aqui termos e condições de cadastramento online. A gente vai, pra avançar de tela, você tem que clicar nesse círculo aqui, ó. Clicou no círculo? E agora, pessoal, eu vou clicar aqui em continuar pra gente poder avançar no cadastro. Mas antes eu vou mostrar pra vocês que pode acontecer algum erro com algumas pessoas. Eu vou clicar em continuar. Ele vai falar, você tem que colocar o CEP endereço de entrega válidos. Esse é um errinho que às vezes acontece, por exemplo, de você ter aberto a página e saiu, foi fazer alguma coisa, deixou o celular ou ele desligou a tela. Pode ocorrer que acontecer esse errinho. Como que você vai fazer pra corrigir? Você clica em ok, continuar aqui. Aí você sobe, né, no seu endereço onde você preencheu. Você vai aqui, ó, em CEP. Geralmente é um errinho no CEP. O que você faz? Você clica dentro do campo do CEP aqui e depois você redigite o seu CEP. Eu redigitei aqui o meu CEP, ó, pessoal, e eu vou clicar no campo de fora. E ele vai recarregar novamente. Você vê aqui se tá tudo preenchido certinho, seu endereço e número. E você rola abaixo novamente a tela e clica em Continuar. E agora a gente tá nas opções de cadastro. Aqui, ó, ele apareceu a taxa de inscrição com material de boas-vindas. É uma taxa de R$90,00. Se você paga somente no seu cadastro, vai vir alguns materiais. Aqui, ó, pessoal. E aí você já pode comprar os óleos essenciais da sua escolha com 25% de desconto. Por exemplo, vou adicionar a taxa de R$90,00. Ele carrega aqui, ó, e já mostra o valor. E aí você pode utilizar essa barra de pesquisa pra você adicionar os seus produtos a mais, pessoal. Por exemplo, aqui eu vou digitar Peppermint. Ele tá certinho o nome, né? Pode abreviar também. Desde que esteja certinho o nome, ele vai aparecer aqui, ó. Você escolhe qual modelo você vai querer. Cliquei aqui no óleo essencial que eu quero. E ele vai carregar aqui, ó, pessoal. E aí, ó, ele já mostra o valor certinho. E você pode adicionar quantos óleos quiser. Aí caso você não queira pagar os R$90,00, somente os óleos essenciais dos kits. Aí você vai aqui, ó, do lado, ó. Clica do lado que ele vai te mostrar o seu kit, né? O kit que você desejar. No caso aqui, pessoal, vou escolher o kit Brasil Living, né? Por exemplo, vou clicar aqui em adicionar o carrinho. E aí, ó, ele carrega aqui o kit. Caso você queira adicionar mais óleos, você pode clicar aqui na barrinha de pesquisa e digitar seu óleo e adicioná-lo também. Depois disso, você pode descer aqui abaixo e você vê o seu método preferido de envio. Recomendo a gente sempre envia o normal, que vai chegar no celular, né? Na sua casa. E você desce aqui abaixo. Você pode escolher a opção de pagamento. No cartão de crédito ou no boleto. No caso, no boleto vai ser à vista, né? Ele vai gerar o boleto pra você. E no cartão de crédito, você pode parcelar aqui, ó. E lembrando aqui, pessoal, que a opção parcelas no cartão de crédito só vai liberar se o seu pedido der acima de R$300,00. Aí vai aparecer esse quadrado aqui pra você selecionar, ok? Nesse quadradinho, você clica, ó, em uma, duas ou três vezes, por exemplo. E aí, ó, ele vai carregar. E o que você vai fazer agora? Depois que você mudou a forma de pagamento, escolheu, você sobe a sua tela e clica aqui, ó, em ver totais. Porque senão ele vai dar um erro aqui abaixo. Se você clicar em processar, ele vai pedir pra você ver o total aqui. Clicou em ver totais, ele carrega aqui, ó, o seu subtotal e valor com frete já. E as parcelas, caso você parcelou. Agora é só a gente descer a tela e realizar o pagamento. Vou clicar aqui em processar o pedido agora e continuar. E aí ele vai aparecer as informações de pagamento. Você pode usar os dados da minha conta, que é os dados que você preencheu. Ele já carrega até o nome. E aí você digita aqui o seu número do cartão nesse campo. Ele já vai reconhecer a bandeira. Depois disso, você confirma aqui o endereço e vai clicar em adicionar pagamento. E aí ele vai processar o seu pedido e já vai estar feito o seu cadastro, ok? Aqui, pessoal, caso você queira fazer o seu pedido no boleto, você vai clicar aqui nesse campo de cartão de crédito, né, no pagamento. E daí você clica em boleto. Ele vai alternar. Aí você sobe e clica em ver totais também. Ele vai carregar. E aí você vai conseguir avançar para processar o pedido agora e continuar. E aí, pessoal, sucesso! Você fez seu cadastro. Aí já vai aparecer seu número de ID. Caso você tenha feito no cartão de crédito, seus produtos já vão ser preparados, né, dependendo do horário que você pedir, despachados também. E no boleto, ele vai gerar o seu link de boleto para você poder fazer o pagamento. Aí você desce aqui abaixo, ó. Ele fala, ó, seu boleto será aberto automaticamente em outra aba. Ao clicar no link abaixo. Aí você clica nesse link azul aqui. E aí você clicando no link, ele vai carregar o seu boleto aqui. Você pode fazer o compartilhamento dele para pagar online. E também, né, enviar para impressão desse boleto. Feito o seu cadastro, agora você já tem sua conta na Doterra. Vai poder comprar seus óleos essenciais com desconto, né, juntar pontos do programa de fidelidade também, que é bem legal. E agora já está finalizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Ok, pessoal? Era tudo isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Valeu e até mais! Tchau, tchau!